A função custo C descreve o custo de produção de determinado produto e varia em função da quantidade X produzida do mesmo. A função receita R descreve o total bruto recebido pela venda de uma quantidade variável X desse produto. O lucro L é obtido como a diferença entre a receita e o custo. Suponha que certo produto tenha os traçados das funções receita e custo feitos no mesmo sistema de eixo. Então você tem aqui a figura 01. Sabendo-se que o lucro máximo é obtido quando 15 unidades são produzidas, podemos deduzir que o gráfico que mais se aproxima da função lucro é... Aí você tem os itens. Olha aqui, cada item apresenta uma possibilidade de gráfico. Você tem aqui o item A, o item B, o item C, o item D. Então tem esses gráficos aí, você deve determinar qual desses gráficos mais se aproxima do gráfico da função lucro. Sendo o lucro o quê? A diferença entre a receita, tudo que é arrecadado, menos o custo. Então vamos partir para uma resolução. Temos aqui nosso gráfico que relaciona o quê? A receita e o custo. Esse aqui representa a receita e esse aqui representa o custo. Como que eu sei? Bom, a gente espera que a receita seja maior do que o custo, certo? Então a receita aqui e o custo aqui. Nesses dois pontos, quando o X é 4 ou quando o X é 30, a receita e o custo são o mesmo, ou seja, o lucro é zero. Por quê? A receita, tudo que é arrecadado e o custo, o gasto para produzir. Se eles são o mesmo, então o lucro é zero. Concorda comigo? Se tudo que você arrecadou só dá para pagar os seus custos, então seu lucro vai ser zero. É o caso aqui, quando o X é 4 ou quando o X é 30. Quando o X é 15, o lucro é máximo. Por quê? Porque a receita vai dar lá 850 e o custo apenas 750. Então, fazendo a diferença, quando o X for 15, o lucro vai ser máximo. E quanto que vai ser? 850 menos 750 dá 100. Então o gráfico é o gráfico presente no item B. Quando o X for 4 ou 30, o lucro vai ser zero. O lucro vai ser zero, vai ser aqui embaixo. Quando o X for 15, o lucro vai ser máximo e esse valor vai ser 100. A gente pode resumir escrevendo que quando o X é 4 ou 30, o lucro vai ser zero. Por quê? Porque a receita e o custo serão iguais. Quando o X for 15, o lucro máximo será de 100, porque é 850 menos 750. Por isso que o item correto é o item B de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, tem que clicar em gostei para dar uma força para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!